Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV, em parceria com o rei das redes sociais, Rodrigo Risso, da página Friburgo Urgente. Uma quadrilha explodiu uma agência bancária do Bradesco, durante um assalto próximo ao centro de Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira. A agência ficou destruída, mas segundo a polícia civil, ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia civil, o crime aconteceu por volta das três da madrugada. Testemunhas contaram à polícia que a quadrilha era composta por cerca de 20 homens, e pelo menos dois deles estavam armados com fuzis. O gerente da agência já foi ouvido na delegacia. Ele confirmou que os criminosos levaram dinheiro, mas ainda não há informações sobre o valor. As testemunhas disseram ter escutado três explosões. Moradores registraram em vídeo o momento em que os criminosos fugiram do local. Na manhã desta terça-feira, a polícia civil realizou uma perícia no local, e com o apoio da polícia militar, está fazendo buscas para tentar encontrar os criminosos. Segundo o delegado da 159ª DP, os policiais encontraram três carros que podem ter sido usados na ação. Um dos veículos estava queimado e foi encontrado próximo ao bairro Boca do Mato. Outro veículo estava abandonado às margens RJ116, no bairro Castalha. Um dos carros tinha registro de roubo. Os donos dos outros carros que não possuem registro de roubo serão chamados para prestar depoimento na delegacia, para tentar esclarecer o caso. O furo da onde veio a dinamite do Bradesco, aqui é a casa de Isaías, é o curso. Paulo Henrique mora aqui, olha a casa dele, olha, toda arrebentada aqui, a porta arrebentou, olha os furos. Onde tem piedade de ferro aí, olha aí, tudo quebrado, olha só. E olha onde está o furo, onde o Bradesco, onde explodiram, as máquinas, tudo ali dentro. Olha aqui, olha. Ele mora aqui. Olha o sufoco do meu amigo, olha o sufoco. Sufoco, né, Paulo Henrique? Sufoco? Olha aí. Segundo a polícia, os bandidos seriam fugidos em direção a Nova Friburgo. Por meio de nota, o Banco Bradesco informou que a agência não terá atendimento nesta terça-feira e que o banco está apurando o ocorrido para voltar aos atendimentos o mais rápido possível. Este foi mais um Plantão Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522-9058.